Estão preparados para ouvir uma história daquelas? Que ótimo! Porque está na hora do momento cabuloso! E hoje, a história que eu vou contar, eu ouvi de um amigo meu, que ouviu de uma amiga, que ouviu da avó dela! E aconteceu durante as eleições para a cidade de Fajutolândia! Eleições para prefeito! Jeremias Pacato era um candidato que tinha opiniões fortes a respeito de qualquer assunto! Estamos aqui com o candidato Jeremias Pacato! Por favor, nos diga o que o senhor acha sobre a alta no preço da banana nanica! Ah, muito bem! Então agora, por favor, nos conte um pouco sobre os seus planos para o futuro! A reforma nos quintais, o aumento nos preços, a mudança nas regras do pega-pega, o aumento de números na amarelinha! É, gente! Não adiantava perguntar! O lema de Jeremias Pacato sempre foi... Em boca fechada não entra mosquito! Ah, ouvimos as sábias palavras do candidato a prefeito Jeremias Pacato! Em boca fechada não entra mosquito! Em boca fechada não entra mosquito! Em boca fechada não entra mosquito! E assim, sem incomodar ninguém, Jeremias ia ganhando mais e mais simpatizantes na cidade de Fajutolândia! Até que um certo dia, quando Jeremias levantou da cama, pronto para mais um dia árduo de campanha... Ai, ai! Ai, 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 Jeremias! Usava tão pouco a sua boca, tão pouco, que ela enferrujou e travou a gente! E adivinha o que foi que aconteceu? Ah, olha lá! Não é aquele cara que só abre a boca para falar mal da gente? Ah, ele mesmo! Cheio de preconceito, muitos mosquitos, vive barrando a gente! Pode crer, mas pelo jeito a entrada está liberada agora! Por favor! Ai, gente! E o Jeremias não conseguia fechar a sua boca! E deu no que deu! Mais tarde, durante a sua campanha, ele foi testar a sua nova fase de candidato boca aberta! Em boca fechada não entra mosquito! Em boca fechada não entra mosquito! Seu Jeremias, seu Jeremias, por favor, uma palavrinha! Eu prometo que eu não vou perguntar mais nada para o senhor! Mas a multidão quer ouvir o seu lema! Vamos lá! Mas o candidato a prefeito mudou radicalmente de opinião! Inclusive, ele mudou o seu lema! Agora ele é muito mais forte, muito mais curto e muito mais marcante! E o novo lema de Jeremias se espalhou pela cidadezinha de Fajutolândia e os moradores da cidade elegeram Jeremias para prefeito! Mas, infelizmente, Jeremias foi um prefeito horrível e acabou deixando a cidade às moscas! Nas eleições seguintes, o povo aprendeu a lição e tratou de escolher o candidato que tinha as melhores ideias sobre todos os assuntos! E assim, termina o momento cabuloso de hoje! Tchau! Fui!